A partir de agora, quem adotar medidas de preservação ambiental e de redução de consumo de água e luz pode ter desconto de até 10% no IPTU. A medida é válida para construções comerciais e residenciais. Este shopping, inaugurado há oito anos, foi planejado para abrigar medidas sustentáveis. Nos banheiros, por exemplo, a descarga é a vácuo e economiza até 90% de água em relação às descargas convencionais. As torneiras funcionam por meio de sensor, para evitar o desperdício. E o teto tem cobertura que permite penetração da luz natural, reduzindo assim o consumo de energia elétrica. Temos uma economia em média de 12% no consumo de água, com a captação de água de chuva, nosso sistema vácuo, toda essa parte hidrossanitária, nós economizamos bem. E na parte de energia também, temos nosso domo de vidro com a iluminação natural, que contribui bastante, a instalação de lâmpadas LED. Enfim, toda essa parte aí que nos rende também uma economia de 10% no mês, com a questão do consumo elétrico. A partir de agora, o empreendimento pode ser beneficiado pelo Certificado de Sustentabilidade da Prefeitura. O projeto apresentado hoje pelo prefeito Assemi Neto foi batizado de IPTU Verde, que implementar ações de preservação ambiental e de economia de água e luz, sejam construções comerciais ou residenciais, terá desconto de até 10% no imposto predial. Nós vamos estimular que os novos empreendimentos na cidade do Salvador, eles possam seguir os mais elevados padrões de sustentabilidade, com um compromisso claro, objetivo com o meio ambiente. Mas não apenas isso, porque o benefício também pode ser estendido para empreendimentos que já existam e que se adaptem a essas questões de sustentabilidade. Segundo o secretário de Cidade Sustentável, André Fraga, os descontos podem ir de 5% a 10%, mas o proprietário deve solicitar o certificado. Tem desde a captação da água da chuva, você tem a implementação de sistemas de energia solar, e a partir daí, cada iniciativa que está determinado no decreto tem uma pontuação correspondente. Somada às pontuações, o empreendimento é categorizado, prata, bronze e ouro, e cada um tem então benefício. O desconto no valor do IPTU para quem adquirir o certificado terá validade de 3 anos. Para que o benefício seja renovado, as medidas de sustentabilidade na construção serão novamente avaliadas pelo órgão licenciador.